Saudações amigos modelistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Chiquito, aqui do blog do Chiquito. Estamos aqui com o nosso curso para iniciantes para plástico modelismo. E nas últimas aulas a gente tratou de temas bastante teóricos, mas com um motivo nobre. A gente estava preparando a base para falar de temas como o tema da aula de hoje. Hoje a gente vai pegar num aerógrafo pela primeira vez. Então é importante essas aulas chatas que a gente teve antes, para a gente chegar bem nesses próximos assuntos que a gente vai ter na sequência. Não é hoje que a gente vai pegar o nosso kit ainda, mas se você quer ver o Chiquito montando o kit, recomendo que você fique ligado nas lives aqui do blog do Chiquito. Todas as quartas e sábados, quartas às 19 horas, sábados às 16 horas, a gente está ao vivo aqui no YouTube, montando o kitzinho, conversando com você, dando umas dicas. Mas vamos lá, vamos dar sequência ao nosso curso. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Isso ajuda muito o Chiquitão aqui. Compartilhe o vídeo, deixa aqui o seu comentário, a aula que você quer assistir, o tema que você quer aprender. E não esquece, ativa o sininho aí também, para você sempre receber as novidades. Nós estamos aqui com os vídeos todas as terças-feiras. Combinado, chefia? Então, antes de começar, vamos lá fazer um jabazinho. YouTube roda a vinheta. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Padrinhos recebem muitas vantagens, como Acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp Workshops e aulas fechadas e exclusivas Materiais de apoio Conteúdos do blog, como vídeos e podcasts em primeira mão Acesso ao grupo de montagem do blog E descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog Ainda participa de forma antecipada das promoções E recebe brindes exclusivos Acesse o site Apoia.se Barra blog do Chiquito E escolha uma campanha Temos campanhas a partir de 5 reais O link está na descrição Então, como foi dito, hoje o tema da aula vai ser uma aula introdutória sobre aerografia A gente teve aí uma série de aulinhas teóricas preparando a gente para momentos como esse Momentos que a gente vai pegar um aerógrafo uma primeira vez aqui e tirar algumas dúvidas É importante ter essa base toda que a gente teve, tipos de tintas Para vocês chegarem melhor orientados na hora de usar o aerógrafo de vocês Hoje a gente vai ter uma aula introdutória A gente vai conhecer um pouco do aerógrafo Ver um pouco de um aerógrafo funcionando Para quem sabe aí nas próximas aulas a gente começar a fazer toda essa teoria que a gente teve Na prática, começar a executar algumas coisas ali no nosso kitzinho do curso E a gente vai começar com aerografia Como eu já disse numa aula anterior Existe muita teoria por cima de pincel Prática sobre pincel Mas o pincel é uma coisa assim mais intuitiva Todo mundo já usou um pincel na vida Nem que seja lá na escola Pintando desenhinho no dia das mães É claro! Todo mundo já usou um pincel uma vez na vida E o pincel é uma coisa mais intuitiva A gente vai dar umas dicas de pincel conforme o decorrer aqui da prática O importante do curso é a gente falar um pouco sobre aerografia Aerografia é um negócio muito importante Eu já disse isso anteriormente Hoje em dia é muito difícil desassociar plástico modelismo de aerografia É verdade! As duas coisas estão muito ligadas Os modelistas hoje são um dos grandes consumidores de aerógrafo Um dos grandes detentores de técnicas e materiais para aerógrafos São os modelistas As marcas de aerógrafos estão ligadas no que a gente faz E hoje em dia é muito difícil você pensar num modelismo em alto nível E não pensar em aerógrafo No curso aqui do Blog de Chiquito A gente trata muito de aerógrafo A Chiquito é um cara que gosta muito de aerógrafo Eu também Tenho muitos aerógrafos Trabalho com muitos aerógrafos E gosto de ensinar aerografia para os meus alunos E aerografia, querendo ou não, passa a ser a ferramenta mais importante de pintura e modelismo A gente usa bastante pincel Mas no plástico e modelismo, principalmente no plástico e modelismo de veículos Essas coisas que a gente faz mais O aerógrafo acaba sendo uma ferramenta vital Acaba sendo um dos alicerces do nosso hobby Corra! De repente você vai com uma pintura de figura, fazer um busto, fazer alguma coisa assim Talvez você use menos aerógrafo Mas acaba usando também Então é importante você ter uma base legal E aqui a gente vai te dar uma base bem bacana Olha que legal! Então a gente já deu as aulas teóricas Espero que vocês tenham entendido algumas coisas Muitos dos conceitos que foram dados nas últimas aulas vão ser utilizados aqui E em breve a gente vai ter também aulas práticas Utilizando boa parte da teoria que a gente deu aí atrás, tá bom? Então hoje é uma aula introdutória A gente vai conhecer um aerógrafo Então vamos ver a carinha de um aerógrafo Então eu separei aqui um aerógrafo do arsenal do Bank Um aerógrafo que eu gosto muito Um aerógrafo que foi um dos meus primeiros aerógrafos Foi um aerógrafo que eu aprendi a trabalhar com ele Inclusive eu tenho alguns desses modelos Só a título de curiosidade Vocês estão vendo na tela Um aerógrafo Tamiya HG de agulha 03 Ele é um aerógrafo dupla ação O que significa um aerógrafo dupla ação? Ele tem um duplo comando aqui no gatilho dele Ele tem um controle da válvula Que é quando a gente aciona a válvula verticalmente Sai o arzinho E ele tem um comando de abertura de agulha Que é quando a gente aciona ele horizontalmente Só acionar ele não acontece nada Ele trabalha em conjunto Tá vendo? Deixa eu pôr uma coisinha aqui Pronto Ele trabalha em conjunto Então quando você aciona os dois mecanismos Ele trabalha em conjunto Pensando um pouco em equipamento Você que está começando Qual equipamento você precisa ter nesse momento Você precisa ter uma Tamiya Você precisa ter alguma coisa mais sofisticada A gente vai dedicar vídeos à escolha de aerógrafo Eu mesmo já tenho alguns materiais antigos falando de aerógrafo Mas o que eu quero dizer para você que está começando É que hoje em dia no mercado você tem muita opção de aerógrafo Você tem muita coisa vindo da China E os aerógrafos vindo da China Eles não são aquela maravilha Aquela coisa Aquela ferramenta que você vai deixar no testamento para os seus filhos Mas para você que está começando Você que está aprendendo na aerografia Está dando os primeiros passos Você nunca pegou um aerógrafo bom Esses aerógrafos mais simples Eles vão resolver bem o problema para você Nós temos os bons aerógrafos nacionais Como elagas Nós temos os gatos Que são a minha grande recomendação hoje em dia 2021, dólar alto, tudo mais A gente sempre parte para esse lado Então o Tamiya HG hoje O Tamiya HG ele sai um pouco caro Por vias oficiais Você não vai estar pagando 1.500, 2.000 reais no aerógrafo Porra, tudo isso? Eu particularmente acho um pouco caro Aerógrafo não é para custar tanto assim Mas você tem aerógrafo a partir de 100, 130, 150 reais disponível no mercado aí Você que nunca usou um aerógrafo Você pode ir nesses mais baratinhos Mesmo porque você não vai ter dentro de você Os critérios e o conhecimento suficiente para diferenciar Um aerógrafo caro do um aerógrafo barato É verdade É igual tomar vinho Você nunca tomou um vinho caro Não adianta você começar por uma garrafa de 2.000 reais Você não vai entender o que tem lá dentro O aerógrafo é mais ou menos a mesma coisa É, tá bom Então você pode pensar em começar aí Humilde com o seu kitzinho de aerógrafo aí De mercado livre Eu já falei isso a respeito Lá na nossa aula introdutória Sobre pinturas Então eu não vou me esticar muito nesse assunto Dá para ser feliz E dá para fazer excelentes trabalhos Com aerógrafos mais baratinhos Não deixa a hype dos outros Influenciar até o início de roda Mas o que você precisa ter Nesse momento Também já disse lá na aula introdutória Mas se você está chegando nessa aula Eu vou falar para você Você que está começando agora no hobby Você precisa ter um aerógrafo Um só E esse aerógrafo precisa ser De agulha 03 ou próximo Por que próximo? Porque eu sempre falo próximo Porque algumas marcas não trabalham Com essa numeração exata Não quer dizer que você não vai poder trabalhar Com essa marca Então por exemplo Badger não tem uma agulha 03 Mas ela tem agulhas próximas Ela tem uma agulha 028 E uma agulha 033, 034 É esses números quebrados ali Porque eles fazem aerógrafos Em medidas imperiais Em medidas americanas Então é um aerógrafo de 03 próximo Pode ser um aerógrafo de 025, 028 Pode ser um aerógrafo de 032, 035 Tudo ali em volta do 03 E o 03 é o aerógrafo que você precisa ter Nesse momento Por que Chiquito? Precisa ter um aerógrafo de 03 O aerógrafo de 03 Dentro do nosso espectro de trabalho Ele é o mais equilibrado Ele é aquele que vai resolver Todos os problemas Que o modelista pode passar na vida De forma satisfatória Então o aerógrafo de 03 Pinta um kit Pinta uma carroceria Pinta uma fuselagem de avião Numa boa Aplica um verniz Aplica um primer Sem ficar entupindo muito Sem gastar muito do aerógrafo Numa boa Aí você precisa de uma coisa mais fina Uma camuflagem Um efeito Um sombreado O aerógrafo de 03 Também alcança esse espectro Eu me aprofundei muito nesses temas Um dia eu trago aqui no YouTube Se a gente conseguir Mas se você quiser aprofundar um pouco mais Conhecer a história da aerografia Como que funciona esses lances de range De atuação Não quer esperar sair aqui no YouTube Vira um padrinho do blog Chiquito Lá tem um workshop de aerografia bem legal Tá gravado Você pode assistir E se você e outros padrinhos Quiserem assistir essa aula ao vivo de novo A gente repete esse workshop E é um workshop São workshops muito legais Teve quatro partes da aerografia Aos poucos eu vou trazer alguns pedacinhos Daquele workshop Pra vocês aqui no YouTube Tá Mas se você quer ver um negócio completo Com embasamento Com história Tá Um dia a gente traz aqui pro YouTube Mas por enquanto Tá lá No apoia-se do blog Chiquito Então a gente já definiu Que um aerógrafo 03 É um aerógrafo que você precisa ter Tá Aqui eu vou ser um pouco taxativo Tá Aqui eu não vou subir em cima do muro não Você tá aqui assistindo as aulas de Chiquito Você chegou na décima quinta aula Acho essa daqui Você tá se empenhando Você tá anotando as coisas Muito provavelmente você tá preocupado Em aumentar seu rendimento Fazer coisas legais no plástico modelismo Isso é bom Seja bem-vindo Aí não tem jeito cara Aí você vai ter que ter aerógrafo Tá A gente sabe Que o plástico modelismo é diversão É ludicidade É tudo isso É A gente tá aqui pra se divertir Se desestressar Tamo mesmo Tá Mas você tá aqui assistindo um curso de plástico modelismo Muito provavelmente Você tá querendo aumentar sua performance Seu desempenho Aí eu vou te dizer Você precisa ter um aerógrafo Tá Você vai tá sempre defasado Se você depender somente De pincel Tá Mas te dê um boi Pelo menos Você pode ter Esses equipamentos mais baratinhos Como eu já disse Lá na aula introdutória Os outros aerógrafos Os menores E os maiores Agulha 0.2 0.18 0.15 Tem aerógrafos até de 0.10 milímetros Ou então indo pro outro lado Aerógrafos 0.4 0.5 A gente chama de aerógrafos acessórios Tá Aqui no plástico modelismo A gente chama de aerógrafos acessórios São aerógrafos que vão morar na sua bancada Mas eles vão ter serviços muito específicos Você vai perceber que você vai estar usando Sempre os seus aerógrafos 0.3 E pra serviços muito específicos Você vai estar usando Um aerógrafo de agulha maior E um aerógrafo de agulha menor Um aerógrafo de agulha menor Você vai usar só pra camuflagem Muito delicada Figuras de repente Uma coisa assim É coisa que você não tá conseguindo fazer Direito lá no 0.3 E o 0.5 Você vai usar com coisas mais pesadas Usar pra verniz Usar pra primer Mas não precisa Isso aí você vai chegar Um dia com o tempo Você vai se divertir com o aerógrafo Você vai se apaixonar pelo aerógrafo Você vai querer comprar novos aerógrafos Mas por enquanto Você precisa de um aerógrafo 0.3 Vocês estão ouvindo um estalinho aqui Pra quem não sabe Isso é o compressor Armando e desarmando Ele vai fazer esse barulhinho aqui Durante essa aula Então não tem nada estragando Aqui no bunker do chiquito Então vamos lá Vamos olhar pro nosso amiguinho Então esse é o nosso amiguinho Por que eu trouxe esse aerógrafo Específico pra aula Porque além de ser um aerógrafo Que eu gosto bastante É um ótimo aerógrafo Pra iniciantes Ele é um aerógrafo Standard Ele é um aerógrafo Básico Ele é um aerógrafo Como a maioria dos aerógrafos Precisam ter Ele é agulha 0.3 Legal Ele é por gravidade Copo fixo na parte de cima Um layout bem comum De se encontrar Inclusive nesses aerógrafos Mais baratos E ele tem esse lance Aqui atrás Que é a trava de curso Trava de curso É uma coisa que É muito importante Principalmente Para iniciantes Quando você tiver Com muita prática No aerógrafo Você vai acabar usando Menos a trava de curso Tá Mas você que está começando Faz uma forcinha Tenta arrumar um Que tem a trava de curso Você vai entender Por que Ainda na aula de hoje Então como eu já disse Ele tem um acionamento duplo Ele tem a abertura da válvula Se eu só aperto ela aqui Ela sai um arzinho Se eu só puxar para trás Aqui não acontece nada Né O aerógrafo Ele trabalha Com dupla ação Ele trabalha com O devido controle Dos dois movimentos Vamos lá Trabalha É assim que a gente trabalha Essa é a pegada No aerógrafo A gente pega o aerógrafo Como se fosse Uma caneta Então a gente está aqui Com o nosso aerógrafo Essa é a pegada Certo? Então essa é a pegada Do aerógrafo Estilo caneta A gente aciona Com a ponta Do indicador O resto Da mão Segura o aerógrafo Pode segurar aqui na frente Como se fosse um hachi Tá certo? E você comanda O aerógrafo Aqui Com a pontinha Do indicador Quando a gente Segura o aerógrafo A gente precisa Ter um certo Remeleixo A gente precisa ter um certo Desmanhecamento No aerógrafo Os ilustradores Eles trabalham Com o braço Um pouco mais duro Então eles travam o braço E mexem o braço Assim Em volta da pintura Nós modelistas Trabalhamos de um jeito Diferente A gente trava o aerógrafo Na nossa frente E o objeto Vai se movendo E a gente vem trabalhando Apenas Na munheca Exatamente Isso porque A gente geralmente Trabalha com coisas pequenas Obviamente Se você estiver trabalhando Com uma coisa grande Talvez você precise Se deslocar Em volta desse objeto Um barcão Um carrão Talvez você precise Se deslocar Mas geralmente A gente trabalha sentado Então Você pode até Apoiar o braço Na sua cadeira Na sua cadeira Gamer Super bonita Igual o tchiquito Com apoio de braço Você pode até Dar uma firmeza Para a outra mão Dependendo De que você está fazendo De repente Você precisa firmar Um pouco mais A mão Dá até para trabalhar Com duas mãos Mas sempre na munheca Porque o aerógrafo Ele é movimentos Arredondados Movimentos harmoniosos Tá Ele vai e volta Vai e volta Tá Vou mostrar Como funciona Tá Não vou deixar vocês Sem verem O funcionamento do aerógrafo Alô Então eu vou pôr Uma tinta no aerógrafo Só para ver Ele trabalhando Ele funcionando Eu vou pegar aqui Uma tinta genérica No caso Estou pegando Um preto Brilhante Duco PR Colors Já disse Para vocês Eu gosto muito De ensinar Aerografia Principalmente Não só ensinar Praticar aerografia Com tintas automotivas Duco Ou poliéster É a minha preferência Para ensinamento E tudo mais Então eu vou começar Com o Duco O Duco É uma tinta Basa de tiner Então estamos lá Aqui Com o nosso aerógrafo Primeira coisa Tem aqui Minha garrafinha de tiner Estou usando O tiner Lux Nova 237 Tá Eu acho que vai ter Em algum momento Uma aula Só de tiner Tá Mas presta atenção Tiner não é A mesma coisa Não vá Na casa de construção Pé da sua casa E compre qualquer tiner Tá Tem os tiner Corretos Os tiner Adequados Para você utilizar Você está procurando Um tiner adequado Não sabe qual Anota esse nome Lux Nova Na numeração 237 A primeira coisa Que a gente faz Principalmente Se você usa Aerógrafo Com uma certa frequência É checar Quando você pega Se ele está Funcionando De maneira adequada Então coloquei Tiner aqui dentro Dele E ele está Trabalhando super bem Eu vou colocar Tinta aqui dentro Tá O aerógrafo Ele aceita Qualquer Tipo De tinta De tinta automotiva Souvenir De parede Ele aceita Qualquer coisa Ele exige Uma coisa de nós Tá Diluição A tinta Precisa estar Devidamente Diluída Dentro do aerógrafo Para que ela funcione Então Eu vou preparar Minha tinta Já dentro Do copo do aerógrafo Então Eu tenho aqui Um pouquinho de tiner Lá dentro Deixei lá Minha tinta Já está bem homogenizada Já qualhe bem Suas tintas Algumas tintas Tem esse barulhinho Aqui Pode ter Esferinhas de vidro Ou então Bilhas de rolamento Que são aquelas bolinhas De ferro Tá Você pode misturar Algumas tintas Você precisa abrir O potinho E misturar Com um palito Mas o importante É você sempre Trabalhar com a sua tinta Bem homogenizada Deixa eu apoiar Ele aqui um pouco Vou abrir E vou despejar Essa tinta Dentro do aerógrafo Acho que tem um pouquinho Ainda de tiner A mais aqui Vou pôr Tá Eu vou pôr Uma proporção Uma proporção Que eu gosto De trabalhar aqui Com tinta automotiva De meio a meio Ou um para um Uma parte de tiner Uma parte de tinta Não existe uma regra Para diluição Presta atenção Toma cuidado Porque tintas diferentes Trabalham com diluição Diferente Você acabou de assistir Uma cacetada De aula De teoria de tinta E você aprendeu Que as tintas Têm comportamentos Distintos E dentro do aerógrafo Com suas diluições Elas também Terão comportamentos Distintos Então fica de olho Tá Testa a sua tinta Antes Aqui eu estou usando Tinta duplo Se você usa Tinta duplo Preparada por alguém Como o caso Da PR Colors Você ainda vai diluir Um para um Se você for comprar duco Numa loja de tinta automotiva Comprar uma latinha de duco Você vai ter que diluir Bastante essa tinta Porque a tinta Vem Bem pastosa Na lata Então Presta atenção Na diluição Não existe regra Não existe uma matemática As tintas Elas tem Comportamentos Muito distintos E as vezes Elas tem comportamentos Distintos Dentro dela mesmo Como assim Chiquito Você pega Um preto duco E um vermelho duco E um amarelo duco E um verde duco Cada tinta Vai ter um comportamento Diferente O pigmento Tem um certo poder De influência Na resina Então você tem que Prestar atenção Nisso daí Também Então não tem Uma regra Se não tem Uma proporção Ah, você usa tal tinta Tantas gotas Tantos por cento Tem uma média Mas o aerógrafo Ele trabalha muito Com o feeling O feeling A sensação A experiência Do modelista Mas justamente É o que você Novato Não tem Você não tem Experiência A diferença Minha Para você Que está usando Aerofo Na primeira vez É falta Experiência Então a gente está aqui Para te ajudar Nos primeiros passos Então Qual que é O seu Balizador Qual que é Seu norte Para onde você vai Você vai diluir Sua tinta Você vai deixá-la Com a textura De leite De preferência Leite desnatado É Leite desnatado Aquele leite Que é quase Uma água Mas também Não é tão grosso Não tem gordura Então ele fica Um pouquinho mais raro É desse jeito Que eu ensino Meus alunos É desse jeito Que eu trabalho Chiquito É um cara Que trabalha Com uma tinta Sempre Bem Diluída Tá É uma característica Minha É uma assinatura Minha Pode vir Ser a sua assinatura Pode não ser Tem gente Que trabalha Com tinta Um pouquinho Mais grossa Tem gente Que deixa A tinta Bater um pouco Mais dura No kit E também Tem resultados Bons Isso aí Vai muito Aí Novamente Do feeling Da pessoa Vai influenciar O tipo de tinta O equipamento O compressor O diluente Então você vai ter Que se encontrar Nesse mundo Mas por enquanto Enquanto você não se encontra Ponto de leite Desnatado Aquele leite Bem ralinho Seu aeróbico vai funcionar Seu aeróbico não vai entupir Vai dar bom Confia no Chiquito É Tá bom Então vamos ver Chiquito preparando a tinta Eu deixei um pouquinho De tiner lá E agora eu vou completar Com tinta Tá Então a mesma quantidade De tiner que tem lá Eu vou Mais ou menos Completar a mesma Quantidade de tinta Então vamos lá Bonitinho Assim Dicas de uso Tá Divida o copo Do seu aerógrafo Em três partes E só use duas Deixa a última parte Do seu aerógrafo livre Por dois motivos Primeiro Como eu disse O aerógrafo Ele mexe muito Com o feeling Muito com O O O tato Do artista Então pode ser que No preparo da tinta Você precise ainda Temperar Essa mistura Então Você pode ter que pôr um pouquinho Mais de tiner Ou um pouquinho mais de tinta Se você lotar até a boca Você não vai Ter margem Para trabalhar Para manobrar Primeira coisa Segunda coisa Segurança Tá A gente vai chacoalhar Isso aqui A gente vai trabalhar Isso aqui vai andar Na nossa mão Tá E tudo que você não quer É essa tinta Vazando pela lateral do copo Escorrendo Sofrateramente Pela lateral Aqui Indo para a ponta E Dando um splash No teu kit Tá Se você nunca viu isso acontecer Dói Eu não suporto mais Eu cheguei no limite Dói Dói bastante Tá bom E se possível Se seu aerógrafo Tivesse recurso Tá Sempre trabalhe com tampo Para aumentar Ainda mais A segurança Tá E também Sempre Tampe Seus vidros De tinta Então eu vou começar Aqui Primeira Primeiro Eu vou começar Aqui Com uma folhinha De papel Uma folhinha De papel Pousando Aqui na bancada Vamos conhecer Nosso aerógrafo Zero Então A gente já aproveita E ver se está Saindo tinta Está ótimo Está legal O aerógrafo Zero Três Ele é um aerógrafo Que você vai conseguir Tanto Uma abertura de leque Bem grandona Assim Olha que leque grandão Olha Tentar um carro Aqui Que legal Mas você consegue Também Os traços Mais finos Mais finos Ainda Dos mais Delicados Possível Tá Ainda é um truque Que você pode aprender Se seu aerógrafo Tivesse recurso Aqui De Remover A coroa Ele vai ser Um aerógrafo Você ainda vai ganhar Um pouquinho mais De eficiência No traço Olha que traço gostoso Até diminuiu Um pouquinho A pressão Para vocês verem Um traço Ainda menor De um aerógrafo Zero Três Então O que é importante A gente aprender Isso Né O aerógrafo Ele está sempre Em movimento Tá Você nunca Para Com o seu aerógrafo Porque se você parar O que acontece É o Super saturação A superfície Ela tem um limite Da qual Ela suporta A tinta Se você jogar A tinta Demais Na superfície Essa tinta Vai começar A escorrer Aqui Quem está trabalhando No papel O papel Ele tem uma tolerância Isso é muito maior Do que no plástico Então no plástico Qualquer paradinha Que você dá Você vai fazer Um over spray Ou uma sprayzada A mais Importante notarmos também Que o aerógrafo Então esse é justamente O primeiro exercício Que você vai fazer Não ser o aerógrafo Você vai fazer O exercício Da cobrinha Você vai explorar Diferentes aberturas De gatilho Diferentes distâncias E você vai fazer Cobrinhas De tamanhos Diferentes Então você vai pegar Aqui Soltar a munheca E você vai fazer Uma cobrinha O aerógrafo Não para De se mexer O aerógrafo Não para De se movimentar Estou aqui A uma distância Entre 2 2 centímetros E meio 3 centímetros No máximo E a partir Dessa primeira cobrinha Você vai Tentar fazer Cobrinhas maiores Então Vou abrir um pouquinho Mais o leque Aqui E vou tentar Aumentar ainda mais A cobrinha Olha que cobrona grande Ai que delícia Ui que delícia Mas o mais importante É você ir chegando Nas cobrinhas Mais fininhas Ai você vai Descobrindo Os limites Do seu aerógrafo Esse é o primeiro exercício De aerografia Vamos a alguns fundamentos Ai a gente encerra a aula de hoje Na próxima aula A gente passa Mais exercícios De aerografia Para vocês Fundamentos de aerografia Importante Como esse que eu já falei O aerógrafo Não pode parar O aerógrafo Está sempre Se movimentando Segunda coisa O aerógrafo Trabalha Perto Da superfície Eu já vi Absurdos Em fóruns Em sites Pessoal ensinando Distância De 10 cm Do kit Isso aí Não Não Desculpa A pessoa que fala Um negócio desse Ela não faz a menor Ideia Do que ela está falando O aerógrafo Trabalha Perto Da superfície No máximo Uns 4 dedos De distância Isso se você Estiver abrindo Leques enormes Exatamente Mas geralmente O aerógrafo Está perto Da superfície Ele está pertinho Ele pode encostar Não existe Não existe Uma distância mínima Você pode encostar Ali Na superfície E trabalhar Tá Não tem uma distância mínima Aí você vai abrir Um pouquinho mais O leque E você pode Vim um pouquinho Mais distante Distância curta Outra coisa importante O aerógrafo Ele Tem que Trabalhar sempre Inclinado Em relação A superfície Ou a superfície Está inclinada Você vem reto Ou a superfície Está reta E você Inclina O aerógrafo Tá Isso porque Você precisa Dar Escape Para o ar O ar Precisa Sair do aerógrafo Rico em tinta Bater na superfície E escapar Aí você tem que dar A rota De fuga Para o ar Se ele bater E voltar Se você trabalhar Com ele perpendicular Você vai gerar Uma turbulência O ar vai bater Vai voltar Quando ele voltar Ele vai encontrar De novo Com o ar Que está saindo O encontro Desses dois ares Vai gerar Uma turbulência Essa turbulência Vai gerar nuvem Você vai fazer Aquela neblina Na tua casa Tua mulher Vai reclamar Do cheiro de tinta Você vai jogar Tinta fora Você não vai conseguir Cobrir seu kit direito Tudo porque Você não deu Uma inclinadinha No seu aerógrafo Para você dar A rota De fuga Do ar E não gerar Turbulência No bico Do aerógrafo Então esse é o exercício Que vocês vão fazer Aí Na casa de vocês Aí vocês vão fazer Cobrinhas Aí vocês vão fazer Lzinhas Vocês vão fazer Um Caderno De Caligrafia De aerógrafo Tá Para soltar O pulso Acostumar A ponta Dos dedos Primeira vez Que vai aerografar É comum Doer a mão É comum Doer o braço Às vezes Tem gente Que tem Sente dor No pescoço É normal Você vai estar Exercendo Funções Que você Nunca exerceu Antes Tá Então Fica de olho Aí Tá Pode acontecer Não se desespera Os outros exercícios E as outras práticas A gente vai vir Nas próximas aulas Então Essa aula Vai ser Uma aula De fundamento De aerografia Ela vai ter Alguns vídeos Mas um fundamento Importante Estendendo um pouco O vídeo de hoje Mas Você usou o aerógrafo Você vai ter que Limpar o seu aerógrafo E a limpeza É uma coisa Muito importante Como que se limpa Um aerógrafo Usei o aerógrafo Ele tá cheio De tinta Lá dentro Eu vou pegar A tinta Que eu usei Tá Grande maioria Das tintas Permite Que você Devolva A tinta Para o frasco Devolvi Tá lá dentro Fecha o vidro De tinta Para evitar Acidentes Tá Tinta automativa É uma tinta Que aceita Muito bem Devolver Lá para o frasco A grande maioria Das tintas Aceita Então não Não é Muito problema E a gente Vai fazer Uma limpeza Primeira coisa Que você Tem que fazer É a limpeza Aparente A limpeza Onde O seu Olho Alcança Então eu vou Jogar um pouquinho Aqui Do diluente Tá Uma dica importante Para você Não errar Para você Evitar De fazer Meleca No teu aerógrafo Você vai Limpar O seu aerógrafo Com o mesmo Diluente Que você Diluiu a tinta Se você Achou um diluente Que dilui A sua tinta Então você Achou um diluente Que limpa O seu aerógrafo Toma Cuidado Com trocas De diluente Para limpeza Isso existe Existe Tem fórmulas Que dão certo Tem fórmulas Que não Certam Mas isso É mais Para frente Então se você Está usando Uma tinta Que dilui Bem com tinta Você vai Limpar Essa tinta Com o mesmo Um minutinho Você dilui Uma tinta Com água E ficou legal Trabalhou bem Você já sabe Que é a água Que vai limpar Essa aerógrafo Álcool isopropílico Vai limpar Com álcool isopropílico Cuidado Com receitas Malucas A gente tem Que evitar O choque Choque químico Dentro do aerógrafo O choque químico Dentro do aerógrafo Depois a gente Fala mais A respeito Disse Daí Então se eu Usei thinner Para fazer As minhas Cobrinhas Aqui Eu já sei Que é o thinner Que vai limpar Essa aerógrafo Então joguei Um pouquinho De thinner Eu vou pegar Um pedacinho De papel Cadê meu pedacinho De papel Eu particularmente Gosto muito De usar Papel higiênico Pode ser papel Toalha Pode ser um Trapinho velho O que você preferir Não tem Melhor ou pior Esse thinner Que está lá Eu vou tirar Ele com papel Aí eu vou aproveitar Esse papel aqui Que está Embebido De thinner Já vou Limpar Toda a parte externa Do meu aerógrafo Deixar meu aerógrafo Bem limpinho Aqui Que bonitinho Que está meu aerógrafo Aí tem um thinner Lá dentro Aqui dentro Da cavidade dele Então eu vou aqui Pronto Desvazer ele Lá dentro Já está limpo O seu aerógrafo Pode guardar ele Não Ainda não Limpando aqui O copinho Com o meu papelzinho Aqui Certo Agora O que eu vou fazer A limpeza Simples Do aerógrafo É a limpeza Que você tem Que fazer sempre Que você não pode Ter preguiça De fazer O mesmo Diluente Está no caso Tiner Coloquei Tiner lá Vou fazer Um negócio Que chama Retrolavagem Que é Tampar A frente Do aerógrafo Para o aerógrafo Fazer bolhas Faça bolhas Faça bolhas Aerógrafo Bolhas Se vocês repararem Vou até dar um zoom Aqui Se vocês repararem O tiner Deu uma pretejada Boa O tiner Deu uma escurecida Legal Vocês precisam Observar Esse tiner Se esse processo De retrolavagem Apareceu Gominhos Coisinhas duras Boiando Material particular Se aparecer Um material Particulado No seu No seu tiner Depois da retrolavagem Você precisa Remover esse tiner Com papelzinho Igual a gente Fez anteriormente Você não pode Deixar Correr Material particulado Para o seu aerógrafo Você não pode Deixar Que esses Particulados Essas berebinhas Caminhem Para dentro desse aerógrafo Que isso pode Entupir O seu aerógrafo Caso não Apareceu Nenhum nódulo Nenhum Nenhuma gosminha Nem nada Só escureceu Não tem problema Você vai deixar Esse tiner Correr Pelo próprio Vetor dele Tá O aerógrafo Ele se auto limpa Ele limpa Pelo seu próprio Vetor Você vai deixar Esse tiner Correr Lógico Que eu não vou Deixar correr Aqui Estou tudo fechado Para a gravação Eu não vou Fazer Isso daqui Comigo mesmo Minha bancada Tem uma ferramenta Tem uma ferramenta Muito importante Que eu recomendo Que você tenha Na sua bancada Providencia A sua área de trabalho Uma ferramenta Muito importante Que se chama Janela Então eu venho Aqui na janela E vou Compartilhar Meu hobby Abre a janela E vou deixar Esse tiner Correndo Lá para fora Compartilhando O meu hobby Com a vizinhança Três dias depois Até acabar Acabou Acabou Traz de volta Acho que não tem Janela Na minha bancada Bom Aí você vai ter Que ter aqueles Jarros de limpeza Eu até tenho Um aqui Em algum lugar Você vai ter Que ter Você vai ter Que ter O jarro Daquele lá É bom Funciona bem Eu prefiro Ter a janela Mas o jarro Funciona legal Tá Então vamos 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 voltar Aqui O arolof talim Não sei Não sei se o arolof talim Como a gente sabe Se o arolof talim A gente vai repetir O procedimento Então A gente vai Colocar A tiner Lá dentro Tá Tampar Lá Fazer a retro Lavagem Tá E observar O tiner Repara Como o tiner Pretejou Só um pouquinho Agora Ficou Tão escuro Assim Faz mais um pouquinho Deixa borbulhar Bastante Aqui Repete O processo Até o tiner Parar de sujar Tá Então vamos lá Mais uma vez Compartilhar O hobby Com os vizinhos Vamos lá Dois mil anos Depois Ah Pronto Os vizinhos Já estão Sabendo Que ele está usando Aerógrafo E a gente vai Repetindo Até a hora Vou pôr aqui Mais um pouquinho A gente vai fazer A retro Lavagem E o tiner Não vai sujar Mais Você já sabe Que esse aerólofo Tá limpo E ainda assim Se você quiser Garantir Esse tiner Que você colocou Por último No copo Você deixa ele correr Para garantir Os últimos Resquícios De sujeira De sujeira Eu joguei lá no vizinho Então Voltou Tá Essa É a limpeza Que você precisa fazer Essa é a limpeza Tá Acabou Seu aerógrafo Ele está limpo O máximo Que pode ter que acontecer É o seguinte De tempos em tempos Trabalho um dia inteiro Um fim de semana inteiro Você abre A culatra Do seu aerógrafo Ele vai ter Essa disposição Que você abre Esse mordente Aqui Você solta A agulha A agulha É uma coisa Que de vez em quando A gente precisa Fazer uma limpeza Nela Tá Mesmo porque Ela é atuante Em algumas Vedações Do aerógrafo Então Ela forma Anéis De sujeira Aqui Com o passar do tempo Como a agulha Estava limpa A gente usou Super pouquinho A agulha Está super de boa Mas eu vou pegar Um pedacinho De papel Se ela estiver Muito suja Você molha Um pouquinho Do tínea E eu vou pegar Eu vou segurar Presta atenção Segurando da base Eu limpo Da base Para a ponta Da base Para a ponta Da base Da ponta Tá Por que Que a gente faz Isso aqui Porque Isto aqui Vamos dar um zoom Isto aqui Isto aqui É afiado Para burro Se você pintar Se você limpar No sentido contrário Você corre Sérios riscos De se machucar Você corre O sério risco De se espetar Na agulha Do aerógrafo Tá A dor Que você vai sentir Espetando Uma agulha Suja de tínea Do seu dedo Vai ser Bem grande Tá Mas não vai ser Maior Do que a dor De ver a agulha Do seu aerógrafo Entortando A vontade de rir É grande Mas a de chorar É maior Isso aqui É a alma Do seu aerógrafo Isso aqui Isso aqui Não pode entortar De jeito Nenhum E se a agulha É a alma Do aerógrafo Isso aqui O bico É o coração Do aerógrafo Tá Essa é a parte Mais delicada A parte Que mais quebra A parte Que mais vem Aqui pro chiquito Pro cara chorando Ah meu aerógrafo parou de funcionar Aqui está o coração Do seu aerógrafo Esta pecinha minúscula E cara Né Uma pecinha dessa Cara pra chuchu Hoje em dia Né Principalmente se for Desses aerógrafos Importados Tá Isso aqui Você não Desmonta Presta atenção Você não Desmonta Seu aerógrafo Aerógrafo Não se desmonta Você não dá Uma volta De domingo Com teu carro Guarda o carro Na garagem Vai desmontar O motor Para limpar É verdade Quer dizer Às vezes não Ah o aerógrafo É a mesma coisa O aerógrafo A gente só desmonta Quando a caca Se estabelece Dentro dele Quando Encalacra tudo Quando Dá algum Pepino Aqui dentro Aí você precisa Desmontar ele Para remover O pepino Que você gerou Aqui dentro Não gerou pepino Teu aerógrafo Está funcionando Plenamente Você só foi limpar ele Não Desmonte Seu aerógrafo Repete aí comigo Não Vou Desmontar O meu aerógrafo Não Vou Desmontar O bico Do aerógrafo Aquela peça Vamos mostrar De novo Essa peça Ela é muito Delicada E ela é muito Importante Isso aqui Isso aqui quebra Isso aqui quebra Isso aqui tem uma atenção Certa para você Prender no seu aerógrafo Se você prender com pouca atenção Seu aerógrafo não veda Seu aerógrafo vai ter uma perda de performance Muito grande Se você apertar demais Você quebra Ainda mais esses aerógrafos de arquitetura japonesa Que incluem os aerógrafos chineses Os aerógrafos chineses usam muito Dessa arquitetura Essa peça quebra Ela quebra lá dentro Ela deixa a rosquinha travada lá dentro Para você ter que chorar Para tirar E ter que ligar para o chiquito Para saber como que tira a rosquinha quebrada Lá dentro Não desmonte seu aerógrafo De forma desnecessária Seu aerógrafo estava funcionando perfeitamente Limpa no vetor dele Você pode aqui limpar Pegar um pontonetezinho aqui Por exemplo Limpar a frente dele aqui Para ele ficar mais apresentável Tinhar a coroa dele Tudo Já limpamos a agulha E só Não desmonta seu aerógrafo Se ele não tiver entupido Se ele não tiver obstruído Se ele não tiver com coisa lá dentro Limpeza demais no aerógrafo Estraga o aerógrafo Pessoal Eu tenho uma sacola de sucata do aerógrafo De gente Que estragou o aerógrafo E a causa número um de aerógrafo estragado É o cara desmontando o aerógrafo De forma desnecessária Perde peça Quebra peça Não desmonte seu aerógrafo Tá Você vai devolver a agulha para lá Toma cuidado Está vendo Ela está ao contrário Aqui Está a bundinha dela Coloca a bundinha dela aqui primeiro Tá Vê se ela vai até o final Para ver se nada aqui saiu do lugar Nada Nada se deslocou Tirou Colocou lá dentro da posição certa Aí você vai gentilmente Empurrando ela lá para frente Tá Até a hora que você Encostar ela ali Você vai ver a pontinha dela ali Saindo aqui Saiu aqui a pontinha Mostra a pontinha aqui Saiu a pontinha Fechou lá Aí você vem Você trava aqui Bonitinho Não força a agulha lá para frente Porque quando você força a agulha lá para frente Quem vai estar sofrendo Toda a sua força É o biquinho O biquinho vai estar chorando lá dentro Ele vai estragar Ele vai arrombar Ele vai rachar Você vai ter problemas Travou ele lá na frente Fechou a culatra Teu aerógrafo está pronto Para ser usado Mais uma vez Cuida bem do seu aerógrafo O aerógrafo é uma ferramenta que dura muito Esse aqui Está há 16 anos comigo Eu tenho um outro HG3 Esse que está há 20 anos comigo Super bem Saudáveis Firme e forte Tenho gatos durando muito tempo Tá Vocês vão ver muito usando gatos aqui nos vídeos Mas eu quis dar essa aula com o Tamiya Porque o Tamiya ele é mais tradicionalzão do que os gatos É Tá bom Tá Limpou o aerógrafo A gente pode Ou guardar Ou usar para a próxima tinta Ser feliz Com o nosso aerógrafo Uhul Fechou turma Nas próximas aulas Então a gente vai aprofundar um pouco mais aí nos fundamentos de aerografia E alguma aula futura das próximas a gente vai falar sobre compressores Tá Tem bastante vídeo sobre o compressor Tem matéria minha no blog falando sobre o compressor Mas a gente vai trazer um pouquinho aqui para o curso Porque é uma parte importante né É o par do aerógrafo É o compressor A gente já falou um pouquinho sobre compressores lá na aula de introdução à pintura Mas a gente vai trazer esse assunto à tona aqui Falar mais profundamente Assim como a gente vai trazer os outros fundamentos de aerografia Até a hora que a gente vai começar a fazer um pouco da prática da aerografia Aí a gente volta para aquele kitzinho lá atrás Lembra do lightning lá da trompete que a gente estava fazendo? É claro Aí a gente vai ter embasamento para aplicar um primer Fazer uma aula prática de primer Ver um primer trabalhando Pintar aquele interiorzinho A gente consegue avançar aí um pouco no nosso curso Certo pessoal? Se você chegou até aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Ajuda o Chiquitão aí E se você gosta do blog do Chiquito Você gosta do meu Chiquito aqui falando besteira Eu convido você a ser um padrinho do blog do Chiquito Venha ser um apoiador Um padrinho do blog do Chiquito Acesse esse site que eu estou pondo aqui na tela para você O apoia.se barra blog do Chiquito Lá tem campanhas baratinhas Campanhas a partir de 5 reais Você ajuda o canal O canal fica bem O canal ganha força para fazer novos vídeos como esse Fazer as lives Fazer as lives no Instagram Você ainda ganha um monte de vantagens Desconto em empresas patrocinadoras Você ganha acesso aos workshops Todo mundo ganha sendo padrinho do blog do Chiquito E se você quer assistir Chiquito montando seus kits Mais uma vez aqui deixo o convite Vem assistir as nossas lives Quartas às 19 horas E sábado às 16 horas Estamos ao vivo aqui no YouTube Montando kit Conversando com vocês, interagindo Também estamos ao vivo no Instagram Todas as segundas e quintas-feiras Por volta de umas 10, 10 e meia Aí sem horário marcado Fechou, turma? Eu vou encerrando por aqui A gente volta aí com uma próxima aula A qualquer momento Fiquem bem Fiquem em paz Montem seus kits E até o próximo vídeo do blog do Chiquito YouTube Encerra aí, vai? Conheça o curso de plástico modelismo Do professor Chiquito Já são 14 anos de experiência Lecionando o plástico modelismo E treinando modelistas para confetições Mais de 300 modelistas já foram treinados pelo Chiquito E centenas de prêmios conquistados com alunos Aprenda plástico modelismo montando seus kits Sempre com aulas presenciais Na cidade de São Paulo Ou aulas virtuais Sempre ao vivo Para todo o Brasil e para o mundo Aprenda aviação Militaria Autos Navios E o que mais você quiser montar Do básico ao avançado Aerografia Montagem de dioramas E figuras Aulas com horário marcado Mas atenção As vagas são limitadas Para mais informações Agenda e valores Entre em contato com o número Ou e-mail que está na descrição do vídeo Ah, e vale lembrar Todos os modelos desse comercial São modelos dos alunos do Chiquito Venha ser um aluno do professor Bruno Chiquito 14 anos Lecionando o plástico modelismo É触ouro É Militaria